Não, não chore mais Não, não chore mais Não, não chore mais Não, não chore mais Em que eu me lembro A gente sentava ali Na grama do aterro sobre o sol Vou observando hipócritas Disfarçados rondando ao redor Amigos presos Amigos sumindo assim Pra nunca mais As recordações Retratos do mal em si Eu sei Melhor é deixar pra trás Não, não chore mais Não, não chore mais Eu te peço, baby Não, não chore mais Não, não chore mais Em que eu me lembro A gente sentava ali Na grama do aterro sobre o céu Observando estrelas Junto à fogueirinha de papel Requentar o frio Requentar o pão E comer com você Os pés De manhã Pisar no chão Eu sei A barra de viver Mas, se Deus quiser Tudo, 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 tudo Vai dar fé 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 Não, não chore mais Não, não chore mais Eu te peço, baby Não, não chore mais Não, não chore mais Em que eu me lembro A gente sentava ali Na grama do aterro Sob o céu Observando estrelas Junto à fogueirinha de papel Quentar o frio Requentar o pão E comer com você Os pés De manhã Pisar no chão Eu sei A barra de viver Mas, se Deus quiser Tudo, tudo, tudo Vai dar fé 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 Tudo, tudo, tudo Vai dar fé